Fábio, conta para nós um pouquinho sobre o case de Jardim das Perdizes que você apresentou hoje aqui no Constru.br. Então, o enfoque que foi dado na apresentação de hoje foi a parte de sustentabilidade do Jardim das Perdizes. É o primeiro bairro, ou mini bairro, aprovado na cidade de São Paulo desde os anos 50. E ele tem toda uma estrutura para o desenvolvimento das áreas sustentáveis. Desde a concepção do bairro, tem um parque de 50 mil metros no meio, sistemas de drenagem que evitam que a água da chuva vá para a rede pública. Todos os prédios têm sistemas de energia solar, sistemas economizadores de água. Ele foi totalmente concebido desde o canteiro de obras, que é a maior nota da história do programa de canteiros sustentáveis da história do Banco Santander no mundo. Mais do que quase 60% acima da média do programa. Ou seja, ele é um case de sucesso em relação ao aspecto de sustentabilidade e um case de sucesso em relação aos aspectos imobiliários. Então, essa era a proposta e foi o que eu apresentei hoje. Como é que se deu a utilização da plataforma com gás no projeto? A gente, na realidade, a Congas é uma parceira nossa de todos os projetos praticamente. A Congas, eu acho que é uma empresa inovadora no sentido de que eles buscam solucionar os problemas do cliente. Eles não são uma empresa de vender gás. Eles são uma solução em matéria de energia para a gente. Tivemos uma situação onde era um empreendimento de padrão mais popular, onde seriam utilizados chuveiros elétricos. E a Congas foi lá e falou, eu dou o aquecedor a gás, eu dou a rede para alimentar o chuveiro, eu dou duas torneiras porque o outro gasta uma torneira só e eu viabilizo para você. Isso foi feito com um sucesso gigantesco. Nós tivemos um produto melhor, o cliente recebeu um produto mais interessante. Ou seja, efetivamente é uma grande parceira. No caso, em particular, de Jardim das Perdizes, eles fazem todo o fornecimento da rede, inclusive da rede subterrânea que atende o bairro. E na hora de a gente fazer o prédio corporativo, esbarrou-se em uma demanda muito grande de energia elétrica, principalmente do sistema de ar-condicionado. E se nós formos fazer só energia, haveria necessidade de grandes investimentos na rede pública de energia. E a solução com o gás veio como uma opção de cogeração, para que a gente possa otimizar, então, o consumo desse empreendimento e tenha uma solução mista elétrica e gás. Com isso, houve um apoio bastante grande da área técnica deles, para que você otimizar o sistema, você não usa só um gerador, um motor a gás para virar o gerador. Você usa o calor que é gerado não só pelos grupos geradores, como pelo próprio ar-condicionado, para realimentar o sistema, o que o torna muito mais eficiente. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Tecnisa na viabilização do case de Jordinas Perdizes? Bom, conforme mencionei na minha palestra, demorou seis anos para esse empreendimento ser aprovado. O fato de ele estar, seu primeiro loteamento desde os anos 50, o último loteamento que tinha sido aprovado era Alto de Pinheiros, para você ter uma ideia de quanto tempo fazia isso, fez com que a própria prefeitura desconhecesse quem seriam os órgãos dentro da estrutura da prefeitura que fariam algumas aprovações. E houve uma dificuldade bastante grande. Depois, pela dimensão do empreendimento, você tem uma interface com todo mundo, com o sistema viário, com o verde, com contaminação, com concessionárias, com a própria secretaria ligada à habitação. Ou seja, é uma aprovação extremamente complexa. Ela é muito complexa na teoria, na documentação e depois ela é mais complexa ainda na execução. São interfaces gigantescas que envolvem muitos órgãos, muitos interesses e isso foi bastante difícil. Mas, como havia o entendimento de que seria bom para a cidade e que aquilo seria importante até para que a operação Água Branca tivesse um sucesso, houve um apoio muito grande dos diversos departamentos da prefeitura para que isso se viabilizasse. Então, acho que hoje o sucesso que a gente conseguiu lá, parte dele é por conta dessa colaboração que ocorreu. A TV Sinuscom conversou com o Fábio Vilas Boas, coordenador do Comaspe do Sinuscom São Paulo e diretor técnico da Tecnisa. Essas e outras entrevistas realizadas no Construbr 2016, você encontra no www.sinduscomsp.com.br. www.sinduscomsp.br.